Olá, eu sou Lilian Sério, ginecologista, e hoje nós vamos falar sobre o calendário menstrual. Você sabe calcular um calendário menstrual? O principal erro é que as mulheres não sabem qual é o primeiro dia da menstruação. Então, o primeiro dia da menstruação é o dia que desceu o sangue vermelho, e não quando vier aquela borrinha marrom. Então, do primeiro dia da menstruação, você vai acrescentando um dia a mais, um dia a mais, um dia a mais, até chegar no primeiro dia da outra menstruação. Isso vai formar o seu calendário menstrual, o seu ciclo menstrual, do primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação, ok? Então, o tamanho do seu ciclo vai ser os dias compreendidos entre esse período. Então, às vezes a paciente chega e fala, doutora, o meu ciclo é todo irregular, e quando eu vou olhar o calendário dela, na verdade, ele não é irregular. O regular dela é a cada 34 dias. E qual é o normal? Entre 25 e 35 dias é normal. Então, tem paciente que tem um ciclo maior e outras um ciclo menor. E qual é a importância de eu saber isso, doutora? A importância é você poder calcular o seu período fértil, que é o período que você vai ovular e vai poder engravidar ou evitar a gravidez. A ovulação ocorre só um dia do mês, o óvulo dura 24 horas, mas pra gente descobrir exatamente qual é esse dia da ovulação é difícil. Então, a gente fala em período fértil, que seria o período compreendido entre o 11º dia do ciclo até o 18º dia do ciclo. Então, contando a partir do primeiro dia da menstruação, você conta 10 dias. A partir do 11º começa o risco de engravidar. E aí você tem até o 18º dia com o perigo de ovulação. Desse jeito, não tem como você errar o período fértil. Espero que tenham entendido e que tenham aproveitado a dica. Até uma próxima!